Fala, Curitibano! Seja bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Estou aqui com ele, cara. A gente vai dominar um... Eu tô voltando, né? Devagarzinho tô aparecendo, né? Eu lembro de falar que isso é um pedido. Isso aqui é um pedido dele formar você. Cara, acho que eu fiquei um pouco afastado. Vamos voltar? É, eu tinha que pedir, né? Vou voltar. Me devolve, meu! A bola é minha! Me devolve! Não manda mais em nada. Não manda mais em nada. Dani, que prazer estar aqui com você mais uma vez. Cara, a gente é um... Tudo que faz crescer, eu sou bom, cara. Principalmente a cidade de Curitiba. E a linha verde. A linha verde eu termino até julho, quando eu termino o mandato. Prometo, não vou deixar pro Dudu. Beleza? Bora. Dani, que prazer te receber aqui com uma convidada ilustre. A Aline Belchior. É parente do Belchior? Como é que é? Ah, tem um parentesco distante. Ah, distante? Bem distante. Representante da CUT. Marcenaria Inteligente. Fundadora, né? Fundadora da... Cara, quero muito saber desse papo. Eu chamei ela aqui, cara, porque é o seguinte. Conheci o trabalho dela, ela fez os móveis de uma outra empresa, minha. Fica, que você conhece? E aí, cara, o modelo é muito legal, é muito econômico, é inteligente e rápido. Pra você ter uma ideia, uma loja entrega móveis em quê? 40, 60 dias, o Galo entrega em 7. Olha o padrão. É um... Tipo um processo. Criou um processo. Um processo que em 7 dias tá na tua casa entregue e em 10 tá montado, dependendo do tamanho da obra. Eu achei isso muito legal. Que genial. Não, se for uma cozinha pequena, monta às vezes num dia. Uma cozinha média 2. É muito legal. Olha, ele se apresenta um pouquinho pra gente, então, conta um pouquinho da tua história. Como é que você... Você não é de Curitiba, você é de São Paulo. Não, não, sou de São Paulo. Estou na sul de São Paulo. Estou na sul de São Paulo. Estou aqui em Curitiba... Meu filho tem 8 anos. 8, 9 anos. 9 anos. 9 anos? 9 anos. E aí, criou... Já quando você chegou, você já criou esse negócio? Não, eu já trabalhei. Eu sempre trabalhei com design de interiores e movelaria, né? Há mais de 20 anos eu faço isso. E aí, quando eu cheguei aqui, procurei emprego normal, só que eu tive o último filho. E aí, eu fiquei presa em casa por conta do neném, né? Então, eu tive que bolar o esquema de trabalhar, que eu não ficasse presa numa empresa, porque eu também não conhecia ninguém. Mal sabia onde eu estava, porque eu engravidei com dois meses aqui. Então, o bebê nasceu mal, sabia, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Não pude procurar emprego, porque eu não ia procurar emprego barrigudo. Falei, eu vou ter que bolar um plano de trabalhar com o que eu sei e desenvolver alguma coisa aí para vender móvel sem trabalhar para os outros, né? O sumo de metade das mulheres que engravidam no Brasil, né? Pô, passou por uma dificuldade, não é contratado nem valorizado por empresa nenhuma nessa etapa, e daí tem que criar alguma coisa. Que legal, então, que se criou um negócio, né? Pô, que isso inspira, que isso inspire várias pessoas, várias mulheres, depois que engravida, etc. Já aconteceu comigo, às vezes, chegar uma mulher e falar assim, ah, você me arranja uma oportunidade, vamos fazer um trabalho, porque realmente, essa é uma fase bem complicada, e não é só grávida, né? Depois que nasce, ainda tem dado a atenção. Tem um período também, é. E aí você criou esse negócio, um modelo de negócio. Comecei, né? Comecei a desenvolver, aí era um outro sistema. Eu também não conhecia nada nem ninguém, como eu te falei, eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo fornecedor, fui conhecendo... Fui obrigada a arrumar emprego para conhecer mão de obra, para conhecer o mercado. Então, assim, trabalhei no mercado de Curitiba, porque é muito diferente de São Paulo, muito mesmo. Não tem nem como comparar, assim, a... Qual que é a principal diferença? Você sabe, o que é... As pessoas comprando isso? Acho que é a personalidade das pessoas. E aqui a oferta é muito menor do que lá, né? Aqui tem muito mais procura do que oferta. Lá tem mais oferta do que procura. Ah, entendi. Boa pergunta, Daniel. Seu Daniel tá... Você tá muito bom, mas eu tô procurando isso, né? Eu realmente posso me aposentar, né? Não preciso mais vir aqui. Não jora, Daniel. É, é só porque... A bola é minha, a bola é minha. É que esse papo aqui tá bem interessante, cara. Mas se fosse aquele papo que você tocou com o Duda lá da artista, Pra quem não viu, assisto. Um papo da artista com o Duda e o Daniel, da nossa querida Robaina. Que é muito bom esse episódio. Que eu cortei, inclusive, e ficou lindo. O Daniel domina tudo lá, tá dominando. Lá você fez o host principal, cara. Ah, é? É bom você fazer de vez em quando. Galera sente saudade. Sente. Já recebemos ali no chat. Aham. Aline, assim, como é que você desenvolver... Como é que você consegue desenvolver esse processo de uma entrega tão rápida? Porque as outras lojas de imóveis planejados, ou marcerania, Por que eles não entregam na mesma velocidade? O que você fez? Tudo bem, você não vai entregar o teu ouro. Mas qual que é... O que faz ser tão rápido? Eu aprendi a trabalhar com plano de corte. Plano de corte é o seguinte. A empresa que tem seccionadora, coladeira, tem maquinário de marcenaria industrial, Mas não fabrica a... Não tem as medidas pra fazer os móveis. Então eu desenvolvi um sistema no... No computador, no qual eu faço o projeto ali, E ele já me dá as peças que eu preciso cortar. Eu fazia de cabeça. Uma por uma. Lateral, base, cortinha. Uma por uma, e ela marcando no papelzinho as peças. Aí eu consegui trazer isso pra máquina. E de lá eu jogo o... O projeto direto pro sistema da empresa de plano de corte. Eu tenho parceria com... Hoje eu tenho parceria com uma empresa muito forte em Curitiba. Henrique? O que que seria uma empresa de plano de corte? Uma empresa de plano de corte? É. Ah, por exemplo, o Henrique, o armazém do Marcineiro. Ele tem um depósito com estoque de chapa. E ele tem... Chapa de MDF? Chapa de MDF. Uma chapa assim, só que gigantona. Uhum. E ele tem o maquinário industrial. Ele só não tem a mão de obra de fazer a... Como os planejados. Por exemplo, você vai numa loja de planejado convencional, ele tem a modulação padrão lá. Existe uma biblioteca que os vendedores, os projetistas trabalham com aquele padrão que eles formaram. Eu fiz mais ou menos um meu. Então, assim, é... Eles não têm as medidas pra cortar. Eles têm a ferramenta pra fazer o corte. Mas não tem o projeto e a medida da peça. Então, eu pego o meu projeto, a minha medida de peça e mando pra eles executarem o corte. Por que que é rápido? Porque eles têm estoque. Entendi. E não deve ser... Como existem essas empresas no mercado, deve ser tipo uma... O Degon, essas empresas, né? Como tem... Isso tá aberto a todo mundo. Sim, qualquer um pode ir lá e comprar, desde que você tenha as medidas. Tá, mas eu acredito que o plano de... Executar esse plano de corte é que deve ser o difícil. É o mais complicado. Não é qualquer um que faz. Porque é o que dá errado. É onde tá a marcenaria inteligente. Exatamente. Então, você vai, estuda, vai na casa do cliente, faz o projeto. Faz o projeto. Isso num dia, já manda, já... Aí o cliente aprovando o projeto. Porque o projeto tem alteração. Muda a cor, muda isso. Ah, eu não quero fogo aqui. Muda o armário. Vai mudando, 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 até a pessoa ficar satisfeita. Aí você apresenta em 3D, colorido, renderizado. Como se fosse uma foto do que vai ser feito ainda. Esse processo demora mais do que... Do que a fabricação. Você está lá no caso do cliente. Dependendo do que a gente demora mais do que a fabricação. Uma coisa que eu achei muito legal quando a gente fez lá a FITO. Que você vai nessas lojas planejadas. Acredito que você já tenha comprado uma cozinha, móveis pra tua casa planejada. Sabe como funciona? Sabe como funciona? Não, chega numa loja. Aquela loja tem um catálogo de cor. Ah, tem essa? Tem 10 cores. 10 opções. Aquilo que a loja tem. O fabricante é aquilo. E na outra loja tem uma diferenciada. Outra, mas é geralmente meio limitado. São bonitas, mas limitado. O dela, não. Ela abre 15 catálogos de tudo quanto é fornecedor. Qualquer fornecedor que existia, eu posso te entregar. Qualquer coisa que tem no mercado de marcenaria. Qualquer madeira, qualquer... Então, fica até difícil pra escolher. Por isso que a galera demora. Não, eu seguro um pouquinho. Eu não mostro tudo. E em relação a preço? Porque, por exemplo, assim, ó. A gente fala sobre... Não vamos aqui falar o nome de marca, mas eu garanto e provo. E... Mas é o seguinte. Leva seis meses, sete meses pra se entregar um projeto que, às vezes, não fica bom, gera problema. Assim, mas é uma enxurrada de crítica. Você pega post no Facebook, no Instagram, uma enxurrada de crítica. Isso eu imagino que eles fazem um valor muito barato. Comércio. E ganha em volume, né? Mas, assim, muda muito o valor pra esse processo? Ou, assim, pra pessoa que quer... Ou você, por exemplo, o mercado que você assume é o mercado que é a pessoa que quer de última hora? Como que funciona isso? Não, na verdade, o de última hora é o que eu menos atendo. Entendi. Porque pra gente entregar num prazo expresso, requer também um custo adicional. Eu entrego, mas isso gera um custo, entendeu? Pra gente fazer num prazo normal de 15, 20 dias, vamos comparar o que é igual, né? Porque como eu trabalho, posso te oferecer, te entregar qualquer coisa que tenha no mercado, tem coisas, tem limitações, tem coisas que eu não entrego. Eu falo pro cliente, ó, esse padrão eu não vou fazer, porque isso aqui não presta, eu sei que vai dar dor de cabeça. Então, pra mim também não vale a pena eu montar um negócio na sua casa que eu sei que a ferragem é vagabundo e vai quebrar. Porque eu tenho que ficar voltando lá pra trocar. Então, assim, as coisas ruins eu já deletei do que pode ser feito. Do bom pra cima, aí fica à vontade. Mas vamos comparar igual. Supremamente, esse copo aqui, ó. Esse copo aqui, eu consigo fazer ele mais rápido e 20% mais barato. Só que tem que ser exatamente igual. Então, assim, quando a gente fala de marcenaria, é caixaria 15mm, caixaria 18mm, caixaria branca, caixaria colorida. Tem MDF brilhante, tem MDF fosco, tem MDF de 8 marcas. Então, assim, cada marca tem um custo. Então, se a gente trabalhar exatamente com o mesmo produto, que o mais padrão, caixaria 15mm, frente 18mm, tamponamento 18mm, corrediço com amortecedor, dobradiço com amortecedor. Puxador aí tem uma gama pra escolher que não muda muito o valor. Existe uma linha de puxadores. Mas, se a gente trabalhar nesse padrão, qualquer empresa que é marcenaria ou logista que tenha esse padrão, eu consigo entregar 20% mais barato. Então, às vezes, o projeto sai mais barato, mais de conta, com a qualidade... Na FIT ficou bem mais barato que a concorrente. Meu Deus, cara. Mas isso é... Eles estão montando lá. Ela fez em duas etapas. Você vai destruir o mercado. As pessoas em grande parte. Vai inovar o mercado, não. Porque não tem por que as pessoas não aprenderem. É, destruir que eu digo assim. Se você vem com esse modelo de negócio em grande escala, você reformou o mercado. Você briga que... Ela me comentou que tem marceneiro, né? Que tá tipo... Eu tô trabalhando pra marceneiro também. Ela já trabalha até pra concorrente pela velocidade. Pra eles conseguirem seguir o meu prazo. Isso é uma dor de cabeça, né? Porque, por exemplo, assim, o Dudu mesmo lá luta com um problema lá, porque... Eu disse, ele estava dando um exemplo que a pessoa não calculou. Tipo assim, no projeto ele falou assim, três portas. Daí ele falou, beleza, vou ter que alterar pra duas aqui, etc. E o cara, não, cara, você não passou o projeto três portas, beleza. Daí a hora que o cara foi instalar, ele falou assim, não, cara, tem um custo adicional pra eu subir com a porta, porque essa porta é muito grande e ela não passa no elevador. Isso acontece. Mas você não falou antes, entendeu? Tipo, não organiza... Ou seja, o mercado... Esse mercado me parece um mercado. E eu acho que é por isso... Eu achei bem interessante que a gente soube dessa pauta. Inclusive, você pode... Se você tiver pautas interessantes assim, indica aqui no Curitiba Podcast. Se indique pro Curitiba Podcast lá no Instagram que a gente vai trazer. Nossa agenda é bem apertada, galera. Tem muita gente que procura a gente mesmo. Mas indique lá. Por que essa pauta tá interessante? Porque a gente fez... É uma forma de mercado que, pra mim, eu acho que aqui no Curitiba, você tem uma dor de cabeça muito grande. E aí as pessoas que fazem isso de forma mais artesanal, o marceneiro que faz isso de forma mais artesanal lá, é muito alto o preço. Então, você fica naquela. Eu pego o barato que leva seis meses e me entrega ruim, eu pego o marceneiro que é caro, vai levar uns meses também. Então, você realmente tá reformulando o mercado. É que assim, eu peguei todas as deficiências que eu conhecia e tentei minimizar elas. Que nem a porta não subiu, acontece. Isso aí não é um negócio que... Ah, ninguém corre o risco. Corre o risco de não entrar. Não entra no elevador, às vezes, uma peça. Entendeu? Eu já subi, mas isso lá em São Paulo. Eu mandei içar por fora do prédio as portas de alumínio, porque era um apartamento chiquérrimo e a gente não abria mão de fazer a porta com 1,20m de largura. Não abria mão. Então, aí eu conversei com o cliente, falei, ó, a gente vai ter um custo de 2 mil reais pra essa porta subir por fora. Falei, pode, pô. Então, beleza. Então, paga 2 mil e a gente sobe a porta por fora, pra mim. Esse assim, isso foi uma coisa que aconteceu lá, né? É normal, eu acho que deve ser normal, porque foi um pouco... A gente falou, ah, pô, entrega em 7 dias, depois do projeto aprovado, entrega em 7 dias. Eu acredito que a... Como você tá fazendo essa, sei lá, quebrando esse status quo do mercado, deve ter uma desconfiança. Teve algum case que alguém ficou muito impactado e... Porque às vezes o cara fala, tá, eu acredito que chega em 7 dias, mas vai chegar um negócio que não vai ficar bom. Tem algum case, assim? Tem, tem uma recente, inclusive. Ah, então conte. Não vou dar o nome, né, porque... Sim, óbvio. Mas tem uma cliente recente, ela contatou a gente, eu fui até a casa dela, fiz projeto, fiz orçamento. Se eu não me engano, ficou 14 mil... 14.600 e pouco. A cozinha com o granito, com a pedra da pia. Só a cozinha, esse aí não era muita coisa. E você também auxilia? Sim, sim. Se o cliente não tem fornecedor, eu posso entregar junto. Legal. Entregue montado. Porque se a pessoa não tem fornecedor, não adianta eu dar o telefone pra comprar, porque aí também não vai saber comprar. Então é mais fácil eu ajudar nesse sentido também. E ela me ligou e falou, não, vamos fechar. Gostei. Gostei do preço, gostei de tudo, confiou em mim, né? Fechou, me pagou antecipado, porque o que acontece? Eu vendo barato, mas aí tem o outro lado da história. É barato porque geralmente eu pago todos os meus fornecedores antecipados. Então eu também compro mais barato. E aí o meu parcelamento, eu não parcelo em 24 vezes, por exemplo. Porque se eu pegar um projeto de 14 mil e jogar numa financeira em 24 vezes, ele vai pra, sei lá, 28, 27. Aí já não é mais tão barato. E ela me pagou integral, no dia do pedido. 100% antecipado, pra conseguir um negócio, um descontinho melhor. A sogra dela e o sogro quase mataram ela. Porque queriam que ela fizesse com o marceneiro deles. O marceneiro deles cobrou 21 mil. Sem a pia. E não ia entregar em sede disso. Não, e não quis fazer o mesmo projeto que eu fiz. Que eu fiz o que ela queria, o que atendia à vontade dela. Ah, eu quero um balcão aqui de 42 centímetros de profundidade. Eu faço de 42. O rapaz lá disse que tinha que ter 50. E aí foi essa discussão. Eu quero com 42. Ele falou que tem que ser 50. Ela discutindo que queria 42. Eu falei, ué, por que não? Faz 42. Que além de tudo, eu faço tudo sob medida, né? Tudo. Se você quiser um móvel de 13 centímetros de largura, eu faço. Não tem limitação. E no fim, a sogra e o sogro caíram de pau nela. Coitada, essa mulher me ligou a semana inteira. Aline do céu. Porque, você, sete dias, né? Foi a semana inteira. Minha sogra tá doida atrás de mim. Tá falando que eu vou me arrepender. Tá falando que você não vai me entregar. Meu Deus do céu. Não faz isso comigo. Tá. Eu entreguei cinco. Aí montou. Foi uns três dias pra montar. Que era grandinha até a cozinha. E... Mas o mais gostoso foi depois que montou. Tinha uma portinha que tava com risquinho. A gente voltou lá, trocou a porta pra ela. Depois ela me ligou. Ai. Minha sogra calou a boca. Calar a boca da sogra. Nossa, isso é um prazer duplo. Tem um projeto bonito. Dá aula na sogra. Fazer tribo. Sete dias. Calar a boca da sogra. Entrando na casa arrumadinha. Não. E ficou bonito. Ficou bonito. Porque ela tinha bom gosto. Ela tem uns elétrons bonitos. Ela escolheu um negócio muito bonito, sabe? Mas, assim, é muito gostoso o cliente ligar depois e falar Nossa, tá lindo. Tô apaixonada. Meu Deus, que alegria. É... Tudo que me falaram antes, né? Aquele medo que... Acho que a pessoa acaba ficando com medo. Depois que fica todo mundo falando, 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 né? A alegria dela falando... Ah, ela é a boca de todo mundo. Então, assim, é gostoso escutar isso. Independente de qualquer coisa, a satisfação do cliente é muito gostosa, né? A alegria dela. Legal. E, assim, você... Isso é possível escalar em grande quantidade? Assim, como é que tá esse projeto pra você escalar? Pra... Pra expansão? Expansão. É. É possível. É possível. Tô trabalhando nisso. Mas, assim, é... Por enquanto, eu pretendo continuar atendendo eu e mais um, que como é mais complicadinho do que só pegar um negocinho pronto ali e fazer o projeto mandar entregar, eu tenho que treinar as pessoas pra fazer. Então, primeiro eu preciso organizar, bem organizadinho o negócio pra ir pegar um tempo e começar a treinar pessoas pra expandir. Mas é possível, assim, porque não é impossível, né? Hoje a gente tem em Curitiba, sei lá, dezenas de empresas de corte, tá abrindo várias... E tem muitas empresas de planejamento também, de imóveis planejados, né? Tem bastante também. E, assim, às vezes não é nem questão a... Às vezes não é nem a marca, assim, que você vai brincar que você vai na marca e compra, na loja, uma loja grande. São escritórios mesmo de imóveis planejados que te apresentam, dão aquele suporte pra você, e tudo mais. Mas, mesmo assim, eu acho que isso é um processo muito demorado. As pessoas, elas estão acostumadas... Em Curitiba, eu tenho com a certeza, as pessoas, elas ficam naquela visão de você, ah, pô, eu vou fazer um imóvel planejado, eu vou levar três meses pra me entregar um projeto. Então, realmente, eu acho que encontrar você nesse momento, eu acho que é uma coisa que quando as pessoas estão querendo fazer isso, é uma coisa muito, muito diferente. As pessoas, elas vão ter uma visão diferente desse negócio. Como eu falei, ela muda o mercado que é... Não, e assim, porque é engraçado que ainda tem um preconceito, porque a gente esteve lá, né, entre os sócios, porque todo mundo quer, ah, o designer, né, quer aquela coisa do... Vai numa loja de planejado, porque tem um cara que é designer de interiores, ou... Né, e tem aquele cara, ah, eu vou ter um projeto bonito. Tem uma... Acho que tem um estigma, né, que você vai numa loja de planejado, porque você tem lá um projetista, que vai fazer um projeto lindo, que você vai ver lá na tela 3D. E aí, até pelo nome dela, ah, marcenaria, você já imagina, né, cara? Aquela marcenaria, vem um marceneiro lá, com o lápis aqui na orelha, todo sujo de pó aqui, né? E aí, e aí, e aí, ah, eu quero fazer o... O cara risca no papel, pega o pedaço de papel de pão ali, risca, é isso que você quer? É tanto, é isso, aí tem esse preconceito. E foi muito legal, porque o dela, ela faz exatamente... Eu tenho projetista, eu tenho designer, eu tenho layout 3D, o projeto de volume, implantação de iluminação... É mesmo de experiência de comprar com um arquiteto, com um arquiteto. Nossa, cara, imagina que legal um conteúdo lá, cara, montando em sete dias. Dia 1, o que a gente fez? Dia 2. Putz, é verdade, você quer ter perdido. Nossa, minha rede social é aqui, na tua rede social já ficou na minha cabeça. É o marketing, já ficou assim, cara, bom plano. Pô, muito legal. Cara, que coisa massa. Deixa eu entender uma coisa. Curitiba te abraçou com esse projeto, porque Curitiba é conhecida como uma das capitais mais inteligentes do mundo. Já ganhou o prêmio de Smart City. E é muito inteligente. Smart City, já ganhou o prêmio de Smart City. E é uma cidade exigente também, né? As pessoas são exigentes. Como é que foi isso, pra você chegar em Curitiba? Olha, abraçou mais a Cante Marcenaria do que eu como profissional de fora. Então, assim, eu tô conseguindo um mercado mais fácil como empresária do que como funcionária. Digamos assim. Mas, assim, as pessoas até entendem, depois que esse feedback é positivo, tem empresas parceiras também que tem interesse, como é que é? Tem a empresa de corte, que é minha parceira, né? Qual o nome? Fala de novo o nome. Ah, o Henrique do Armazém do Marcineiro. Viu, Henrique? Ó, Armazém do Marcineiro. Dá melhoria, dá oi. Oi, Henrique. Quem precisar pedir plano de corte, pede lá no Armazém do Marcineiro, que eu super indico o meu parceiro. Ele que entrega rapidinho pra mim, tá? E ele também tem essa visibilidade igual você, porque você precisa ter esses parceiros que tem. É, sim, porque eu tenho que mandar cortar em algum lugar, né? E por que eu consigo rápido e barato? Porque eu não tenho depósito, eu não tenho pátio Fabril, eu não tenho estoque. Fica tudo lá com ele. Barrinca de funcionários. Nossa, então se você tivesse essa estrutura toda, por exemplo, você faria em cinco dias. Você diminuiria. Só que o custo é triplicar. O custo é triplicar. Por isso que os lojistas que trabalham com fábrica demoram e é mais caro. Sabe o que eu acho que isso é uma coisa muito do japonês, cara? Japonês, acho que é toyotismo, se não me engano, esse argumento. É, toyotismo. Toyotismo. Os caras, assim, é tudo muito pequeno, então a gente não tem espaço. A gente monta rápido, pega o teu projeto e monta rápido. Antes um carro demorava um tempão pra fazer. Agora os caras fazem o carro rapidinho, montam o teu carro rapidinho. E eu acho que isso é uma coisa que mostra, assim, ó, você é responsável por isso, você fabrica essa peça, beleza. Você fabrica essa, beleza. Você é responsável por isso, beleza. Você é o projetista, beleza. Cada um na sua área, linha de produção, faz o negócio. Rapidinho. Cara, que caralho. Pô, eu queria um negócio assim, cara. Pô, muito legal. Criativo, cara. Mas tem algumas dores de cabeça, assim? Qual é a parte ruim? A gente gosta de quando a gente traz empresário aqui, a gente vai saber das dores. É a parte ruim. Quando dá assistência técnica, é ruim. É ruim. Ter que voltar na casa do cliente é ruim. E tá todo mundo, ninguém tá livre disso, entendeu? Uma dobradiça pode não funcionar, uma corrediça pode estragar. Ou pode vir uma pecinha arriscada no transporte. O cara pode instalar errado também? Ou não? Pode, mas é difícil. Porque ele tem um projeto orientativo que se ele instalar errado é porque ele não leu. É, aí dá vontade de ir lá arrancar a cabecinha do... Mas pode, mas é difícil. Mas, assim, transporte estraga muito a mercadoria, né? Por mais que venha embalado, tudo, quando tem escada, elevador, bate canto, principalmente prédio, que tem espaço muito pequeno pra girar a peça grande, vira e mexe, bate cantinho. E aí... Mas você troca. Troca, a gente troca. Tudo coberto. Tudo coberto. Tem garantia, tem tudo. Mas é uma dor de cabeça que a gente não quer ter, né? Tipo, você tá lá com o negócio montando, ah, não, agora tá quase pronto. Chega lá, montou a porta. A porta tá com risco bem no meio. Bem no finzinho, você tá quase vendo o negócio prontinho. Para tudo, volta pra trás, pede mais uma peça. Volta na casa do cliente, troca a porta. Então, assim, é um incômodo que ninguém gosta. O cliente fica apreensivo, achando que vai demorar um ano pra trocar, pra resolver. É porque esse mercado é o mercado. Por isso que eu falei. Cara, você vai quebrar, você vai destruir o mercado. Porque as pessoas, elas... Assim, é muito comum. Você tipo assim, cara, não troca. Troca de qualquer jeito. Vem um negócio ruim. Um negócio de qualidade péssima. Então, assim, você fazendo tudo isso... Cara, ela tava no... Antes a gente deu conta dela, ela tava num sábado lá na fita verificando a montagem. Foi num sabadão. E você consegue acompanhar ainda? Domingo de manhã. Deixa eu fazer uma pergunta, assim. Você pega, por exemplo assim, você pega um projeto em uma semana. Aí, assim, você tenta organizar a tua agenda. Por exemplo, se eu fechar com você pra fazer semana que vem, na outra, na outra, como é que funciona isso? Porque, ou você pega dois projetos ao mesmo tempo simultâneo, dá pra fazer? Dá pra fazer tudo simultâneo. Dá. O difícil é visitar as obras. Medida... É, eu já ia perguntar, qual que é o processo padrão, assim? Processo padrão, assim. A gente desenvolve um projeto geralmente semelhante. Tá, e não, eu procurei... Procurei, desenvolvi o projeto, fechou. Não, não. Não é o processo. Eu quero saber, assim, qual que é o... Pra as pessoas entenderem que não é... Entrou na tua loja, no teu estúdio lá, e uma semana tá entregue. Tem o processo de você criar o projeto e de... Criar o projeto. Não, primeiro tem que criar o projeto. Geralmente as pessoas, elas mesmo tiram a medida lá da paredinha, com janelinha facinho, não precisa ser muito exato. Pra gente levantar custos. Só pra gente levantar custos, né? Tá. Aí eu desenvolvo um projeto colorido, bonitinho. Parece uma fotinho mesmo da casa, como vai ficar, né? Aí, ah, eu quero projeto assim, ok. Escolheu cor, escolheu tudo, vamos pros custos. Ah, vai custar, sei lá, 12 mil, 14 mil, 7 mil. Depende do projeto. É, depende, tem projeto de 100, de 200. Tem projeto de 5. Pra projeto, o céu é o limite, tá? Se você começar a querer coisa muito boa, muito chique, aí a gente vai sem frontera. Aí é bom. Aí vai colocando coisa. Mas isso tudo eu oriento, tá? Eu oriento quando a correr... Ah, eu tenho vários modelos de corrediça. Então eu oriento qual é a mais cara, qual é a mais barata, qual a função de cada uma, qual que vale mais, qual que vale menos, e qual que vai atender a tua necessidade de verdade. Porque às vezes você fala assim, ah, eu quero a corrediça da NASA, mas eu não vou usar, não vai me atender. Não preciso gastar 500 reais nesse negócio. Então isso tudo eu oriento também. Aí entramos no consenso do preço. Ah, beleza, fechamos o negócio, ok. Aí eu vou medir. Aí a agenda de medição até que é rápida. Geralmente eu meço no dia seguinte, no outro. Ou até eu levo o contrato pra pessoa, já meço na hora que eu tô levando o contrato. Da data pra medida também é dois ou três dias, se o projeto for pequeno, pra fazer esse projeto definitivo, né? Que é o técnico, que é o de montagem e corte. Da aprovação desse projeto, quando eu mando pro cliente, o cliente tem que avaliar o projeto todinho, pra conferir se é realmente aquilo que ele comprou, se eu não esqueci uma gaveta, ou se não tá faltando um modelo de puxador que tinha que ter alterado e não alterou. Vira um documento. É um documento aquilo, né? Tanto pra mim, quanto pro cliente, quanto pro montador. Esses documentos são três vias, um pra cada um. E da aprovação desse projeto, que aí a gente não consegue mexer mais nada, aí em sete dias entrega. Hum, legal. E a montagem começa no dia seguinte? Geralmente, é. Geralmente eu organizo essa questão de entrega e montagem pra começar no máximo no dia seguinte ou no outro, né? Mas aí você já vai, por exemplo, assim, enquanto você tá fazendo o projeto... É meio... Se eu posso falar bobeira, você pode me corrigir. Por exemplo, assim, tem McDonald's, você vai colocando lá o pedido, a pessoa já vai separando os ingredientes. Isso. Com você é a mesma coisa, assim, você já meio que avisando pra pessoa separar aquilo. Eu autorizo no sistema, automático ele recebe lá e eu sempre mando uma mensagenzinha, ó, autorizei o planinho tal lá. Aí ele já puxa a mercadoria. Aí você já vai adiantando um processinho, entendeu? Eu tenho um negócio muito, que ela falou de o céu e o limite, que é um negócio de uma porta que abre, não sei, não sei se comando de voz, um controle remoto, que abre sozinha as portas, assim, ó, automatizado. E você tá vendo que foi 15 mil reais, tá ligado? Só o sistema. Você já faz toda essa automatização. Então, por exemplo, já não é tradicional também, já não é o mercado... Você não pegou o mercado tradicional e fez um processo rápido, e só fez um processo rápido dentro do mercado tradicional. Você também tá antenado a todas essas tendências. Então, por exemplo, a integração com a Alexa, essas coisas, tipo... Simplicidade faz. Já faz tudo. Faz. Que da hora, cara. Isso tinha que escalar. Isso tinha que estar dentro do Vale do Silício. Vale do Pinhão. Isso tinha que estar dentro do Vale do Pinhão. Você sabe que o Greco fala uma coisa que é muito engraçada, você sabe qual que é a diferença do Vale do Pinhão e o Vale do Silício? Do Bill Gates? Cobra. É que o meu dá pra comer. Mas isso... Mas de verdade, isso tinha que estar sendo criado em uma escala nova pra não chegar alguém e comer o mercado, né? Porque se chegar alguém injetando grana, acaba fazendo um processo. Tudo bem que aqui fica muito claro na minha cabeça que é a Aline, né? Ah, não. Que é a Aline. E aqui é a coisa do primeiro, né? O primeiro sempre é o primeiro, né? Isso é batana. Não, mas é o mercado que vai se abrir pra outras pessoas, mais gente vai fazer... Vai, porque assim, não tem por que segurar o sistema que existe. Tanto que tá abrindo empresas de plano de corte uma atrás da outra. Os marceneiros estão mandando cortar lá. A diferença é que a maioria dos marceneiros fica batendo cabeça fazendo medidinha na mão, como eu fazia lá atrás, pra mandar cortar. Mas os próprios marceneiros estão abrindo mão de ter aquele galpão enorme com o maquinário porque o aluguel tá ficando absurdo e isso tá onerando o valor dos móveis dele e o praje entrega porque ele sozinho, imagina, ele sozinho, ele tem que ligar na Godegon e eu vou mandar entregar a chapa. Já perdeu dois, três dias. Até ele descobrir quantas chapas ele precisa, só Deus sabe, cada um demora um tempo, né? Mas, ah, descobri quantas chapas eu preciso. Ele tem que comprar a chapa, receber a chapa, já perdeu tempo. Aí chega uma chapa lá do tamanho do mundo. Ele tem que abrir a chapa na serra dele, tem que ter um ajudante ou dois, sozinho ele não faz porque a chapa é enorme e não consegue movimentar sozinho. Então, já perdeu mais de uma semana. Que tamanho é essa chapa, mais ou menos? Dois, setenta e três por um e oitenta... Eu considero dois, setenta e cinco por um e oitenta e três. É grande. Mas eu já conto menos dois, setenta por um e oitenta e três. É a distância inteira. Ah, um pouquinho... Uma chapa. Um pouquinho menor na largura. E é pesado, então ninguém levanta isso sozinho. Então, o cara já perdeu uma semana só pra receber as chapas e abrir ela em tiras menores pra poder trabalhar. Aí vai montar a gavetinha, imagina, são cinco pecinhas pequenininhas assim, ó, fazer a gaveta. Imagina o marceneiro cortando cinco pecinhas pequenininhas. Aí ele tem vinte gavetas no projeto. Olha o tempo que ele perde fazendo uma por uma. Cara, mas os caras tão muito dinossauro. Mas é por isso que tá indo pro plano de corte. Que ele é mais rápido, mais limpo, é mais barato. Não adianta. E todo mundo ganha, né? Tá, mas por que que o marceneiro não entrega em sete dias e você entrega em sete dias? Porque ele não faz o plano de corte. Ah, ele faz na cabeça. Ele não tem quem faça o plano de corte. Porque o cara tá fazendo todo o processo. Entendi. Tipo assim, o cara tá dividindo o dinheiro dele achando que ele tá ganhando mais. Mas na verdade, o tempo que ele leva pra fazer o negócio, o tempo que ele leva pra entregar o projeto, ele tá dividindo o dinheiro dele. Então ele vai cobrar trinta mil no projeto ou coisa que seja, ele cobre mais caro, só que ele vai levar muito tempo pra fazer o negócio. Então, enquanto ele ganha, enquanto o cara ganha trinta mil em três meses, a Valinda vai fazer trinta mil em quinze dias. Uma semana. Entendeu? Que é uma semana pra aprovar o projeto ou uma semana pra produzir ele. Cara, isso é assim, ó. É, que assim, aí existe o marcenaria, marcenaria, que é o marceneiro mesmo, que ele mesmo corta, ele mesmo fita, ele produz e ele monta. Ele mesmo entrega na casa do cliente e monta. Ele já entrega pré-montado, né? E existe o sistema planejado que são as lojas que representam fábricas. E vem lá da fábrica, tem fábrica no interior do Paraná, tem fábrica no interior de São Paulo, mas a grande maioria é no Rio Grande do Sul. Aí que a gente entra nesse prazo estendido de entrega, porque a fabricante é longe. E aí entrega tudo picadinho. Quando é móvel mesmo, né? Quando é móvel como assim, tipo, o sofá. Não, não, móvel é sob medida também, tem fabricante faz, os fabricantes também já estão fazendo. Mas aí entra nessa demanda de prazo, porque vende longe. Mas é só se o cliente quer também, se o cliente for exigente e quiser. É, por exemplo, você, o que você entrega aqui... É a mesma coisa que eles fazem, só que numa escala menor. E não tem o nome de uma marca famosa atrás. É, tipo assim, porque a galera que é Gazin, coisas assim, dessas marcas grandes, tipo, não sei como é que é uma marca de madeira, mas... Tem um monte. Mas tem uma, Duratex, isso eu conheço. Duratex é o fabricante da chapa. Vende sofá, essas coisas? É um dos motivos também que a gente consegue minimizar o serviço é não colocar muita coisa. Coisa que não... Que vai tirar o foco e acaba atrapalhando e a gente acaba simulando com o prazo, então não coloquei esses negócios, não. Tem algum outro móvel que você não trabalha, assim, a maioria dos móveis que você não trabalha? Por exemplo... Madeira maciça. Ah, maciça. Madeira maciça eu não posso mandar no plano de corte, então a gente não mexe, porque é outro disco de serra pra cortar, é outro sistema de fabricação, é artesanal mesmo, então o que for de madeira maciça a gente não faz. E assim, o que como cliente mais pede hoje, por exemplo, quando vai fazer um projeto, tem coisa que é tendência, a galera segue tendência. Eu ia perguntar agora as tendências. Tem, tem. Hoje, faz tempo já, mas ainda mantém. É a torre de eletro, o forninho, o micronas em cima, o depurador, antigamente era coifa, agora voltou o depurador, aquele pequenininho, voltou. Só que uma porcaria. Mas ninguém usa exaustão, Daniel. Qual a diferença da coifa pro depurador? Mas aquilo lá só cata gordura. Só esteticamente. A coifa também. Ela funciona igual o depurador, a não ser que você faça um duto de exaustão e põe um motor lá em cima escondido pra jogar pra fora a gordura, igual de padaria, de restaurante. Entendi. A maioria das pessoas não faz isso, principalmente apartamento, não faz. Ela se compra uma coifa enorme, bota ali, toma um espaço gigante na cozinha pra funcionar no modo de depuração, igual um depurador. Entendi. Que legal. Tá vendo? Que funciona no carvão ativado igual. Me deu até vontade de fazer um pano lá em casa. Ah, é? Tua cozinha é metade dessa mesa? Não, mas então... Mas isso seria genial. Ah, é? Então, vocês não queriam falar das dificuldades? Não me veem com cozinha que é metade da mesa não, pelo amor de Deus. Não, isso fica genial. Fica barato e fica bonito. Aí você chega pra mim e fala, eu quero pôr uma side by side na minha cozinha. Eu tô precisando de um tampo desse aqui de madeira lá em cima daquela... Pra eu comer em cima daquela bancada já tava bom já. Minha casa é muito pequena, cara. É pequena, cara. É pequena. É pequena. É estilosa, mas é pequena. É pequena em mim. Mas você pega muito projeto de apartamento pequeno? Pega, pega. Mas o problema não é pegar o pequeno. O problema é quando a pessoa quer ter uma parede lá de um metro e meio, ela quer colocar geladeira, fogão, máquina de lavar louça, cuba, pia, gaveteiro, micro-ondas e torre de elétron. Ah, não, foi tudo nessa parede, e a pessoa não entende que não cabe. As pessoas geralmente pedem pra você desenvolver o projeto da tua cabeça ou elas vêm com uma ideia, uma referência? De onde saem essas referências? Hoje em dia tem o Pinterest, né? Ele veio salvar e matar a nós. Porque tem uns Pinterest muito fáceis de fazer, bonitos, executáveis, não fica caro, mas tem uns ali que, Deus, é pai, a cama boa. E como é que você segura a galera emocionada? Porque se eu pego uma foto do Pinterest, chego lá e falo, quero isso aqui. Aí você, porra, aí o cara fala assim, só que eu quero gastar 10 mil. E o bagulho, você bate o olho e fala, isso aqui dá 100. É, então assim. Mas como é que você resolve essa situação? Ah, sim. Esse aí custa 100 mil. Ah, então você vai direto. a investir tudo isso numa cama voadora? Porque eu vi um recentemente, é que a cama... Eu pergunto, você acha que tem necessidade de você gastar 80 mil reais numa cama só porque ela sobe e vai lá no teto? Se o cara falar assim, você faz, então? Se ele falar que sim, eu faço. Faz a tua voadora na tua casa. Eu vou cair nas nuvens. Vida! Eu e Marguerita compramos uma semana passada. Eu faço porque assim, o que faz essas coisas malucas nos projetos são as ferragens e toda ferragem tem o manual de instalação e todo manual de instalação vai exigir um MDF. Entendi. Então, nós põe o MDF lá e faz a ferragem funcionar. Claro, faz tudo. E você lembra de um projeto assim que você curtiu muito fazer, que você entendeu? Um orgulho, uma satisfação pessoal, foi desafiador, sei lá. Conta o projeto pra gente. Eu fiz um... Fala que é o da fitoessência. Não vou falar. Quer que eu fale? Pode falar a verdade. Foi o da peada? É o que você gosta? É... Não, esse último ficou muito bonito. Ficou muito bonito mesmo. O desafio ali é... Escolher o projeto. Você faz um e manda. Ah, gostei, mas muda isso. Aí você muda e manda de novo. Ah, gostei, mas muda mais aquele negocinho. Aí você manda de novo. A gente vai cagando o projeto, é isso? Não. Não. É que nem as clientes da produtora. Não. Você entrega um vídeo lindo. Aí mostrou pra toda a família que todo mundo meteu a mão virou um... Cara... Poxa de retalho é um trabalho lindo. Pala no seu cu. Pala de... Fala uma coisa, hein. Pala de botar o menino, cara. Não, vou falar uma coisa. Muito cliente aqui, ó. A gente fala... Faz assim que eu tô falando. Pô, teu... Meu, 20 anos de experiência. Devei um prêmio com filme publicitário. Falo pra você... Só não teve mercenaria. O resto teve tudo. Cara, eu te dou um filme lindo, maravilhoso pra tua empresa. Meu, começou... Um gostinho pessoal a gente atende. Mas se começar a estragar... Fala... Eu já falei pra cliente. Já? Não fala que fui eu que fiz. Eu sou uma cinta poda. Cara, é bravo. Toma, você quer esta merda? Não fui eu que fiz. Não fala meu nome. Nem o nome da minha produtora. Não, mas isso é verdade, cara. Já aconteceu muitas vezes. No teu mercado também já aconteceu de você ter que cagar um projeto pra fechar o cliente ou não? Já. Já? Já. É, daí é complicado, né, cara? Porque daí a pessoa... Não, mas a gente... Aquele é aquela porta rosa ali. É um fetiche mesmo. Eu adoro aquela porta. É, eu adoro. No meio de um monte de porta amarela, uma cor de rosa. Você é o cara que... Você seria o cara que a Pergi pediu uma coisa muito louca assim. Tipo aqueles negócios ali atrás, tá ligado? Por que você colocou uns nichos tão bonitos ali atrás e você coloca um bafomé ali, tá ligado? O Axial Rose ali em cima, tá ligado? Aqui atrás, galera. Foi a Lili que fez. Foi a Lili. Foi. Vamos falar. Mas foi que a gente conheceu o trabalho da Lili. Foi assim que a gente conheceu já, já tá fazendo um monte de... Não, mas... As nossas empresas elas já vão fazer todas. Quando você começar a se jogar lá de paraquedas, ela vai fazer teu caixão também. Cachão de MDF. É bom que não pega cupim. Ai, Théo. É bom pra cupim. Daqueles 20 anos eu tô igual. Eu vou me ficar colocando ele dentro de um caixão de MDF. Eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma... Com a etiqueta dela lá na tampa, assim. Ai, que horror. Que fome, né? Que fome. Vai que eu fico rica, vai dar caixão. Minha última pume. Minha última pume. Não. Minha última pume é assim no velório. Eu e o Duda, assim, dançando igual aqueles caras que dançam lá. E como assim... Não é como assim. Aquele Angola, né? Que os caras... E eu que tava lá, assim, filmando, ó, produto novo da Cante Marcelaria. Ela vai ali na pume. Foi a bandeirinha. Última pume. Mas assim, em relação ao... Eu queria muito entender sobre tecnologia. Você precisa de investimento pra fazer... Pra expandir? Pra ter tempo? Como é que... Hoje, por exemplo, se o investidor quisesse colocar dinheiro no teu negócio pra fazer... Ele crescer. Você precisaria o quê? Qual que seria a primeira área que você investiria? Se você precisaria ter... Porque você falou que o teu negócio é você. Dá pra perceber que eu tô conversando com você. Só que esse dinheiro, por exemplo, daria pra treinar mais rápido? Como é que é? Não, teria que ter treinamento. Mas isso seria... O inicial é treinamento. Se você tivesse o investimento ou era isso aí? Pra ampliar, é. Inicial é treinamento e equipamento. Equipamento interno, computador, essas coisinhas assim, nada... Não máquina de corte, né? Mas... E precisa, por exemplo, de um computador muito forte pra fazer isso? Você bala. Hum... Alô! Tem, porque é um programa gráfico, né? É tipo... É tipo esse computador de gamer, porque o programa de gráfico ele precisa de placa de vídeo, memória, um monte de coisa, senão ele começa a travar, não faz a imagem, não faz a fotinho. E é isso que é a dificuldade do Marzenero? O Marzenero não sabe mexer, por exemplo, no computador? É isso que, então, no fim das contas, o que diferencia é você estar alinhada com a evolução tecnológica. É, digitalizar o plan de corte. Ah, aham. Nossa, na verdade, você parar pra pensar, é assim, ela pegou um mercado super tradicional, que é algo que talvez as pessoas até façam, nesse... Utilizem, por exemplo, porque eu não duvido que uma empresa igual a que a gente estava falando, etc., use também tecnologia para fazer os projetos, mas, cara, seis meses para entregar um projeto é sacanagem, né? É volumetria, porque isso acontece por quê? Porque provavelmente está vendendo em volume e não tem tempo, né? É, em volume não tem muito problema de mão de obra. Mão de obra é muito difícil. Muito difícil. Eu segurei muito antes de, teoricamente, lançar e abrir, e falar, agora eu vou lançar, vou abrir, vou fazer isso mesmo, porque demorou muito para eu conseguir mão de obra confiável e boa. e fiel. Isso é um problema geral no mercado, né, Dani? Porque a gente também tem problema com mão de obra. Eu acho que é todo mundo, se a gente, eu fui para a Petroleina agora, semana retrasada, e a gente chegou lá, imagina, na parreira, o pé, assim, os caras com o olho, então, aqui, a nossa principal dificuldade é mão de obra. Eu li mão em mão de obra. Pensa, cara. Então, acho que mão de obra, pô, que seja, que o Curitiu Podcast possa ajudar as pessoas a terem esse pensamento de serem diferentes, de se capacitarem, de serem melhores. Mas eu queria fazer uma pergunta, essa mão de obra, ela não tem ou ela não tem qualificada? Não tem qualificada. E o que tem é muito pouco para o mercado. Existe, não existe, tem. Só que você tem que peneirar e filtrar para encontrar um que vai te atender que não adianta entregar para você o melhor móvel do mundo. É, tem pouco, tem pouco. não adianta entregar o melhor móvel do mundo e o cara fazer os furos errados. Não adianta. Porque o plano de código... Porque não leu, e isso é um... E tem jovem nesse negócio? Por exemplo, assim, a galera mais jovem, porque eu imagino, se eu vou com um montador na minha casa, ele tem que ter 40 a mais para montar. Eu não consigo imaginar um montador na minha casa de 20 anos, né, cara? Aí é que tá. Isso sim. Os marceneiros têm mais, 40 a mais. Agora, montador, não, é todo mundo é molecadinho. 20, 22, 25. Porque começa a piazinha com alguém que já monta, né, começa aprendendo e aí cresce, compra a ferramenta lá e vai montar. Que legal, cara. Que também seja uma inspiração para as pessoas. Porque às vezes, cara, eu sou dessa teoria, às vezes é meio grosseiro, assim, eu não gosto desse posicionamento, mas eu acho que, cara, às vezes no mercado, meu, tem muita oportunidade. O mundo, cara, é gigantesco. A gente fica dentro de uma bolha, assim, preso, etc e tal. Eu vejo, às vezes, caras mais novos e tudo mais, ou pessoas procurando oportunidade no mercado e você tem uma gama por exemplo, um mercado igual o teu, que me parece ser um mercado muito quente. Muito. Um mercado que dá dinheiro. Ela me falou no bastidor que montador ganha uma grana. Ganha? Ganha uma grana, assim, é tipo médico. É nesse nível. Porque é por montagem, né? Montador que trabalha pouco aí tá ganhando na casa dos 10 pau por mês. Tô mentindo? Tô mentindo? Cara, é assim, tem montador que tá ganhando 30 pau. Montadores de empresas grandes? Você não dá nada, o cara chega lá com aquele carro todo arregaçado, no ninho, com a escada em cima. Você não dá porra de um cara de botina, camiseta meio escuro, de uma... De MDF, é pó de MDF. Vai dar nada. Os caras... Eu já vi, ganha 36 mil no mês o montador. Meu Deus, cara. Mas trabalha. Mas só monta o móvel, né? Então, só monta o móvel. É, não, e aí o cara fala, nossa, bicho, não... acha que não ganha grana. O cara literalmente tá em casa pensando no que ele quer fazer pra vida dele. Sendo que ele poderia tá ganhando uma grana e... Porque assim, eu não sei, eu acho que eu tô entrando na... Eu tô entrando na... Vocês acabaram de passar por essa década, mas eu tô entrando na década dos 30 ali, dos 30 aos 40, e cara, eu percebo que agora é a hora que eu vou trabalhar, que eu sei o que eu quero fazer pra trabalhar. mas... Levou muito tempo pra eu chegar aqui e definir isso, porque dos 20 aos 30 eu levei basicamente pra você falar assim, ah, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. Então, você viu que naquela dúvida... Só que hoje, olhando isso, e aí, esse é o conselho pra você que vê o Curitiba Podcast, eu sei que nós temos uma audiência nova também vendo a gente, pra você não demorar esse tempo todo pra você fazer o negócio, porque esse é um mercado, por exemplo, que é quente, que a Lini tem e que gera oportunidade, entendeu? É um mercado que você tá vendo, por exemplo, se a Lini nesse, no negócio dela, já acabou de falar que vai ter mais empresas se modernizando e fazendo isso, vai ter mais mercado ainda. Vai. E essa é uma oportunidade pra você que tá vendo, de repente, você fala, cara, pô, vou fazer um curso de montagem, vou fazer, sabe? Que é rápido e grande é rápido. Exatamente. Eu fiquei imaginando que crescer, quando a gente tem concorrência, a galera começar a brigar pelo prato de entrega. Daqui a pouco, entrega os seus móveis em duas horas. vai descendo em quatro dias, cinco dias, três dias, te entrego em, fechou agora, daqui meia hora, abre lá que tá chegando. Mas você sabe que existe um projeto de outras empresas de fazer isso, só que aí não pode ser sob medida. Aí tem que trabalhar com aquele modulado que é a medida padrão, então você cria um estoque de móveis com caixinhas padrão, né, e cores pré-determinadas pra entregar em dois dias. Mas aí o investimento absurdo... Porque daí o depósito, o depósito é o galpão de dados da Google, assim, de uma cidade. Não, tem que ter um depósito enorme, um investimento enorme, mercadoria parada lá, a rodo, uma logística horrorosa pra encontrar aquilo lá dentro, porque não tem como guardar montado, tem que guardar desmontado. E... E pra entregar, e pra você fazer caber aquilo dentro da casa da pessoa, porque hoje quase todo mundo faz sua medida. Cara, muita... Pô, antigamente, bem antigamente, eu não quero moleque, assim, marceneiro, era isso, 80 dias pra montar uns móveis. Aí veio os planejados que desceram pra uns 60, né, aí, pô, agora ela com 7, mas eu acho que menos que 7, meu amigo. Pô, 7 tá bom pra caralho, né, mas tá maravilhoso já. Você vai comprar um projeto hoje, Uma semana. Então, que seja as duas semanas, uma semana pra eu comprar um projeto, e você... Eu compravam uma bicheira no Mercado Livre levava 7 dias. Mas é o que eu tô te falando. Agora é chegar no dia seguinte, mas... Mas é exatamente o que eu tô te falando. Você pega... Mas por que o Mercado Livre fez isso? Porque já tem um galpão com alguns produtos, os produtos mais vendem. E daí o cara vai lá, pega o produto e vem. O produto não vem de São Paulo em uma noite. Imagina, isso aí tem ali atrás do Armazém da Marinha um galpão enorme que é aqui mesmo. O que tem de carro ali é impressionante. É absurdo. É três quarteirões de carro paradinho assim pra ir buscar coisa pra entregar. É muita coisa. Pois. E assim, lá fora, você já viu referência de como que funciona esse trabalho lá fora? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Como é que... Como é que é esse trabalho com marçaria? Porque eu sei que tem aquela feira que é a feira... Uma feira de design lá, acho que é... Tem várias. Em Madrid, Milão. 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 É uma das mais famosas do mundo, assim. E eu imagino que esses caras desenvolvam tecnologia pra ele o tempo todo. Ah, mas esses caras... Eles apresentam umas tendências muito loucas, né? Eles mostram só o que tem do melhor do mundo ali. Eu vi... Estava olhando semana retrasada uma cozinha. Ela é inteirinha automatizada. Inteirinha automatizada. Você toca na porta assim, ela abre de lado. Que nem uma porta de ônibus. Só que é automatizada. Você não puxa com a mão. A geladeira tá lá dentro. Você toca a outra, ela faz assim, ó. Sobe a pia. Meu, a gente vai virar aquele Wall-E. Sabe aquele da Disney? Do bonequinho? Que o cara fica todo gordo na cadeira, não fica na porra nenhuma. Abre a geladeira. Eu tenho uma pergunta. Pra que alguém vai colocar uma geladeira dentro de um armário? Eu tenho que abrir a porta pra abrir o negócio? Eu já vi em filme. Eu já vi o filme. É isso que eu vou falar. Pelo amor. Não faz isso não, gente. Não faz, gente. Você tá zoado. Eu já vi um filme algum com esse aqui. Você quer o vazio, assim, assado. O cara abre uma porta, é a geladeira. E começa a subir o sofá, subir a cama. É, não, mas nesse aí, assim, as portas vão subindo, vão se abrindo, vão... E a cozinha vai aparecendo e se mostrando lá dentro. LED de baixo da pia pra cima, LED pra cima da pia. Tem um negócio automatizado. Porque, por exemplo, hoje eu tenho uma automatização que eu já acho o máximo na minha casa. Alexa, liga as luzes, ela liga as luzes. É o futuro. Não, que vira um bordel, inclusive, na casa dele. Quero deixar claro, vira um bordel. É que ele viu lá, ele ficou impressionado com as luzes vermelhas. Não, você tem até um comando com esse nome. Não posso falar. Ah, fala, velho. Não, pode falar isso que envolve pessoas que já não estamos... Eu tô expondo. Eu tô expondo. Eu tentei expor ele, ele não quis, agora ele tá querendo expor. Tá vendo? Cara, isso aqui é sujeira. Perdiu, mas de que a gente sujeira? Lavar roupa suja. O Duda tá ali atrás já. Você quer ver sujeira e roupa suja no episódio de Happy Hour que a gente fez? A gente viu a Tati aqui. Mil milhares. Quiseram falar de ele. Cachorou. Cachorou. Nossa. Assista a Happy Hour. A gente vai fazer mais um agora em breve. Aline, continua, por favor. Automação... Não, eu acho que no futuro vai ser muito comum. Mas, por enquanto, não por causa do valor. É caro. E pra chegar no Brasil esse tipo de coisa, é mais caro ainda. E o poder aquisitivo do brasileiro não... O público é muito pequeno. Os ricos até fazem. Eu já fiz. Já fiz alguns apartamentos com isso, mas alguns de milhares que eu já fiz, acho que três ou quatro foi com automação e bem restrito em alguns lugares pra minimizar custo. Só pra falar que pôs. Pra dizer que tem uma porta lá. É. O cara que tem dinheiro, pelo que você tá me dizendo, o cara que tem dinheiro já fez. O cara que tem dinheiro pra fazer isso, ele já colocou. Ele já colocou coisa que sobe... Coloca, é. ... automatizado. Coloca. Entendi. Mas ainda é muito caro. E só projeto interno, Aline? Ou faz projeto externo também? Por exemplo, sei lá, a área de piscina, essas coisas, tipo, já fez? Mas se for um layout, dá pra fazer, mas executar não. Por conta do CMDF. Ah. Aí já foge do meu material. Aí é madeira maciça, você tinha falado. Aí tem que trabalhar com madeira externa, é outro tipo de... Aí é sarrafo de pino, sarrafo de... Como é que é o nome daquela... Não é como aru, é... Uma outra madeira meio cor-de-rosa, esqueci o nome dela. E usa pra fazer a área externa, porque o CMDF não pode molhar, né? Eles falam que vem fitadinho tudo, que pode molhar, não pode nada. Agora inventaram o CMDF Ultra, que diz que é a prova d'água, mas também duvido que é. Tira uma dúvida, tem um mito aí, que antigamente você via... Você via numa mesa dessa, você pegava um copo de água, um gelo, que vai fazendo aquela aguinha aqui na borda, né? O copo de café é muito... Né, também... Tá, que mole aqui. Mole aqui. Você ia antigamente nos móveis da avó, lá botava, ela me tira o copo, porque ficava aquela mancha. CMDF não mancha. Não mancha. Porque aqui nunca manchou. Não mancha. Então, realmente não mancha. Na verdade, assim, não é o MDF que não mancha, é o revestimento que a chapa recebe. Ah. Porque isso aqui em cima não é no MDF, que tá em cima aqui é um laminado. Tá. Então, aí vai as qualidades dos fornecedores de chapa. A Duratex, por exemplo, é um dos melhores que tem. Então, ele não mancha, não risca, não estraga. Tem N no mercado que não mancha, não risca, não estraga. Não risca. Não risca. Você puxou uma chave aqui e não vai riscar. Essa chave assim não risca. Vou testar agora. Se você meter a faca assim, você vai riscar. Mas uma chave, você pode passar que você não risca. Ah, não. Vamos testar agora. Pega uma chave. Vou achar uma chave. Pera aí. Eu filmo aqui. Já vamos ver quem forneceu essa chapa dessa mesa aí pra você. Vamos ver se é boa. Não risca mesmo, hein? Não risca. Meu Deus, estou impressionado. Não foi feito com uma árvore de pinheiro, não. E foi, eu vou ter que terminar. Esse aqui foi feito com uma aldeira reflorestada, com um monte de coisa. Inclusive, acho que isso é interessante de falar também. Geralmente, projetos que você usa MDF são madeiras reflorestadas. Madeira reflorestada não é floresta, né? Não. A gente não, não, não. Não tem vidra. Inclusive, aprendi isso quando eu fazia as coisas pra madeireira lá. Era a madeireira pelando. A gente fazia um projeto pra eles. Eles produziam muito material. Eles cortavam madeira, na verdade, pra enviar pra grandes indústrias fabricarem móveis. E o... Só que o deles era pinos. O deles era pinos. Mas, geralmente, essas madeiras, elas não fazem parte do... Então, você não corta. Você corta, mas você planta. E essa é uma demanda do mercado, né? Que você vai plantando, replantando, é tudo reflorestado. E não tem nem ecossistema, né? Isso. É, não é floresta. Quando a gente fala que não é floresta, é porque... Não deu tempo de criar vida, digamos assim. Não tem vida, não. Ela é plantada pra ser cortada. Não tem bicho. Não tem... Ela só é plantada pra ser cortada. Eu lembro que nessa... Inclusive, acho que é uma dúvida interessante. Eu lembro que nessa... Uma coisa que influenciava muito o mercado nisso era o tempo de crescimento. Porque tava... Foi numa época de pandemia, então não tinha mais... A galera cortou tudo. Porque todo mundo trocou sofá e cama na época de pandemia. a gente tinha uma dificuldade muito grande com... Quem tinha fazenda de árvore, quem tinha florestas de árvore, não... Tipo, tinham muito dinheiro na mão, entendeu? E isso atrapalhava muito o mercado, porque era questão de tempo. Isso ainda é real no mercado? A matéria-prima ainda é um problema? Mas no caso do MDF, não. Não? Não. O que é o MDF? Desculpa, eu não sei. A maioria da matéria é pinos, só que ela é moída. Aí tem o MDF e o MDP, né? Antigamente a gente dizia que o MDF era madeira do futuro e no fim ela tá sendo. É uma... A madeira de pinos fica feita em pó, aí é mistura com cola, com produtos químicos antibactericida, anticupim. Dura um tempo, mas eu acredito que depois de um certo, sei lá, dez anos, esse negócio do cupim não sei se dura tanto tempo. Mas é... Recebe tratamento químico e aí ele é feito uma... que nem se for... Fala grosso modo, como se passasse numa máquina de macarrão. Aquela pasta que foi feita com pó do MDF pra gerar as lâminas e vai pra um forno pra secar. Hum, que legal. E aí cola e cheguei. Aí cola a lâmina em cima e faz o acabamento. Por que que você falou no caso do cupim? Tem um mito? O MDF tem tratamento contra cupim, né? Ah... Ele recebe um produto químico que eu não lembro o nome agora, que é bem difícil de falar. Depois a gente acha e escreve. Hum, hum. Ah, daí não pega cupim. É por causa do cheiro, é. Ah, por isso que o caixão do Neon vai ter feito com MDS, cara. Não é MDS. Vai estar muito vivo, cara. Cachorro personalizado, hein? Vai ser tipo um faraóca. Um munhá. É o... É o Tutankamon, cara. O Tutankamon. Daniel Camon, cara. Cara, que legal isso. A gente mandou fazer uma usinagem em cima, assim, com a caricatura do Daniel, ó. Pronto. E assim, ó. Eu vou se autografar assim, ó. Em homenagem ao Curitiba Podcast. Aqui jaz no rosto do Curitiba Podcast. Excluir lá igual o BBB a foto dele aí eu vou deixar todo mundo só dele. É, cara, mas isso não... Tá, isso não vai demorar muito, tá, galera, pra acontecer, porque o Daniel está criando limites expostos. Inclusive, em abril vamos criar... Já vamos começar a gravar. Vamos começar a gravar o programa que o Daniel vai se jogar de um... Vai se jogar de um avião monomotor. Não, não fala porque o pessoal vai achar que eu sou realmente suicida. Não. Eu vou praticar simultaneamente e eu vou aprender do zero a profissional quatro esportes de ação. Paraquedismo, motocross, de rampa, não é de trilha. automobilismo e escalada. Vou virar o Tom Clube de Curitiba. Tá falando bonito demais. A realidade é que ele vai se jogar de um monomotor... Cachão fechado. Para que eles vão abrir, a última oportunidade já está garantida. E o último episódio do Limite Exposto será eu e o Duda com o cachorro assim, dançando igual os caras da Angola. Fica melhorado. Fica melhorado. Como é que a gente está ali, tempo? Já estouramos. Ih, estouramos. Cara, que papo legal, cara. Muito bom. Que papo bom. Para te achar como é que é, como é que te encontra, como é que eu estou em contato com você, vai estar tudo aqui, o link está na descrição. Acho que número de telefone não vai poder ter aqui, mas vamos deixar o teu Instagram. Está aqui na descrição o Instagram dela, o teu site dela, tem todos os contatos, mas preferencialmente onde você responde mais. WhatsApp. WhatsApp. Tá. Instagram qualquer? Cante Marcenaria Inteligente. Cante Marcenaria Inteligente. Cante de CUT. Cante é cortar em inglês. Ah, mas que xixi. É a única de um trabalhador. É, também. Cante, Cante não é... O meu é preto, o meu é preto, não é vermelho. Cante é corte em inglês e não o movimento do Pokémon. Essa aqui, só quem jogou Pokémon vai saber. Aline, valeu. Obrigado por ter vindo aí. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado por ser essa mulher inspiradora, que está pensando em um negócio inteligente para a nossa cidade. De verdade mesmo. Parabéns. Parabéns mesmo pelo trabalho. E viva mulheres empreendedoras igual a Aline. Isso, né, prefeito? E eu vou terminar a linha verde, prometo. Prometo que eu termino e não deixo para o Dudu. Então tá bom, gente. Já sabe o que fazer. Curte, compartilha, comenta e até o próximo. Que eu estarei, não sei... Hã? Esse é o episódio para você citar pela monocidatologia. O cara esqueceu só porque agora ele tá bonito, cara. É, ela me trata tão meio agora esquecendo dela, né? Cara, o Ale Costa de Curitiba aqui, o cara não é mais o Willi Onca e se você não entender essa piada, assista os outros episódios de Curitiba de Cás que você vai entender que agora ele é a Ale Costa. É, exatamente. E tá ficando bonito, cara. Não, olha as rugas. Não tem mais rugas. Não tenho. Trinta anos. Tão me dando trinta anos. Trinta anos? Tão me dando trinta... Eu achei meio forçado. Confesso, confesso. É que é o seguinte, por causa do limite exposto que ele falou, ele tá voltando também pro shape, assim. Então tá virando orgulho da Nutri de novo. Porque aqui a gente é orgulho da Nutri. Eu sou orgulho da Nutri também. É que eu fui pra Argentina, comi muita carne e daí eu tô voltando agora, desintoxicando de novo. Dá-lhe Karen, dá-lhe Karen. Isso aqui é a missão. Quando o dia que eu for pra Karen, cara, você vai ver eu com patada. Eu quero ser igual o Schwarzenegger, cara. A Karen vai me transformar no Schwarzenegger. Você vai ver. Eu não duvido se você focar. E aí a Karen já cuida do shape, a Dani cuida daqui pra cima. Ela é uma excelente profissional de harmonização pessoal. facial. Ela dá aula, dá treinamento. Então assim, ela não vai lá. Se você quiser ficar lá igual a noiva do Chuck lá, não vai rolar. Ela não permite. Ela vai fazer um negócio bacana. Se você tiver problema psicológico, ela vai te mandar pro terapeuta, tá? Mas se você quer fazer um negócio legal, se manter bonito, jovem, fala com a Dani da Bonacinha Odontologia. Ela também tem uma rede de clínicas odontológicas e é incrível. Lá o trabalho deles é, olha, advogado, tatuador e dentista não economiza, bicho. Procura o profissional certo, que é competente, que te trata bem e o melhor. Faz muito rápido o trabalho. Esse é o makeover da odontologia. Paguei bem agora. Falou, cara. Valeu a pena não ter esperado até o final. Agora você vai receber meu beijo dele, o da Aline e... Beijo, até mais. Fui. Corta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.